Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência Tua bola, vamos fazer Mais uma vez, Senhor, eu sei que é Teu este lugar Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar Toma Tua direção Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher Reverência Tua bola, vamos fazer Podes, hein, pode, sim, Senhor Senhor, hoje, sim, o nosso fim O Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão ao meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra Te louvar Diz, faz todas as tristezas e certezas Diz, amor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes, venha, Senhor, 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 Jesus Ó, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, deste lugar Podes, reina, Podes, reina, Senhor, Jesus Oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Oh, sim, o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Reina, 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 Senhor, neste lugar